Helena Sadama do Gesso, aqui no nosso super especial, na nossa segunda aula do aquecimento do Steel Frame Sem Mistérios. Esse especial são 20 dias, 20 aulas, todo dia, uma aula diferente pra você. Pra você que quer entrar no mundo do Steel Frame. Eu prometi falar nessa aula, né, sobre aço, sobre a qualidade do aço. Qual é a vantagem do aço em cima de outros sistemas construtivos? É isso que eu vou estar te explicando agora. O aço, ele é formado por diversas matérias-primas. Esse controle, essa seleção da matéria-prima que a gente tem lá no processo de industrialização, é muito importante pra o quê? Pra uma garantia de qualidade. Aço tem qualidade, aço tem resistência, aço tem variações. Por isso que é muito importante você estar trabalhando com um sistema industrializado. Porque você tem esse controle e tem essa precisão. Quando a gente trabalha com aço, a gente tem uma precisão, a gente tem uma garantia com relação à resistência muito superior a outros sistemas, como é no concreto, como é na madeira, né? No aço, pra você ter uma ideia, a gente trabalha com um coeficiente de segurança bem inferior ao que a gente trabalha em outros sistemas estruturais, com outros materiais. Isso te traz o quê? Te traz maior eficiência do projeto. Te traz maior eficiência do projeto. Obrigado.